Música Boa noite, tudo bem? A paz e a alegria para todo mundo Você que está em casa Meditação de hoje João 19 De 33 a 35 João 19 De 33 a 35 Eu via um arpão Que atravessava um peixe E aquelas garras do arpão Sabe que tem aquele O arpão atravessa e tem aquelas Como se fosse uma Uma fisga, isso Ah, pescador, hein? Uma fisga, isso Fisga Nem que eu sabia que existisse Mas é isso, é uma fisga Segura para ele não voltar E eu acho que a linha da Interpretação é a mesma Não basta você atingir a graça Não podemos deixar a graça Embora Não podemos retroceder O lago, né? Os animais estão perto ali da vida Mas estão longe também Porque não tinham força O bife, né? Ali No calor Mas não Ficou na metade Ficou pelo meio do caminho E aqueles ladrões na cruz Um estava bem longe Mas se colocou perto de Jesus Porque se abriu a graça E o outro estava perto A mesma distância do outro Mas estava longe Porque não se abriu a graça Não sei se estão entendendo o que eu estou falando O ladrão que se converteu Ele estava longe de Deus Pelos pecados Mas porque se abriu Ele ficou próximo de Deus E o outro estava Próximo fisicamente Mas como não se abriu Permaneceu longe de Deus O texto hoje é Chegando, porém A Jesus Como o vissem já morto Não lhe quebraram as pernas Mas um dos soldados Abriu-lhe o lado Com uma lança E imediatamente Saiu sangue E água O que foi testemunha Deste fato O atesta E o seu testemunho É digno de fé E ele sabe Que diz a verdade A fim de que vós Creiais Palavra da salvação Saiu sangue E água Porque não tinha mais O que Jesus dá Eu vou até pegar aqui O nome disso O que aconteceu Com Jesus ali Foi um derrame pleural No pulmão E um derrame Pericárdico No coração Perdeu tanto sangue Sofreu tanto E deu tanto sangue Que o coração Batia rápido Para tentar encontrar sangue Deu taquicardia E o coração Não encontrando sangue Começou a acumular líquido Em volta da membrana Do coração E por isso Quando fura o coração E também atravessa o pulmão Sai junto Com um pouquinho de sangue Que tinha ainda água Água Não tinha mais o que dar Jesus literalmente Deu tudo o que ele tinha Deu a sua mãe Deu o seu corpo Expirou Deu todo o seu sangue Se entregou por inteiro Os grandes santos E místicos Eles diziam que Meditar sobre a paixão Sobre a cruz de Jesus Nos fortalece Se eu não me engano Acho que era São Basílio Magno Que perguntavam Para ele Como é que você prega Tão bem Qual que é a sua Livraria Qual que é a sua Como é que você faz As pregações Tão tocantes Você pode me mostrar A biblioteca E foi um outro santo Que perguntou para ele Não lembro qual E ele abre Ele fala Eu vou te mostrar A minha fonte de inspiração E ele abre o lugar Onde ele orava E mostra o crucifixo É daqui que eu tiro Minhas orações Da meditação Da cruz do Senhor Quando nós meditamos E pensamos que Deus Deu tudo isso Isso nos faz um convite Para sermos generosos E darmos um pouquinho mais E um pouquinho mais além Tentarmos um pouco mais Lutarmos um pouquinho mais Quando uma pessoa Nos abre a porta do carro Quando uma pessoa Serve um café para a gente Ou mesmo quando ela calibra O nosso pneu No posto de gasolina Faz pequenos favores Nós ficamos gratos Nós queremos retribuir Nós queremos agradecer E quando Jesus faz um favor Tão grande desse De dar tudo o que ele tinha E nós meditarmos nisso Isso nos convida A retribuir esse amor Que foi gratuito, claro Que nunca poderemos pagar Lógico Mas que podemos Na medida possível Retribuir Quando as pessoas Eram açoitadas Elas entravam Em choque hipovolêmico Quando o sangue Baixa O volume baixa Isso acontece Isso acontece Algumas consequências Bom, o coração Então como eu falei Trabalha para bombear Um sangue que já não existe A vítima ou entra em colapso Ou desmaia devido a pressão arterial baixa Isso explica Isso explica porque Jesus talvez tenha derrubado a cruz duas vezes Porque já estava Já tinha perdido muito sangue Os rins deixam de funcionar Para tentar reter líquido E a pessoa sente uma sede extrema À medida que o corpo clama Por líquido para reter aquilo que foi perdido Mas ele não recebe água Uma vez o confessor perguntou a Santa Faustina O que significavam os raios da misericórdia Do quadro da misericórdia O sangue e água que saiam do quadro da misericórdia E Santa Faustina falou Eu não sei, eu vou perguntar para Jesus E durante a oração de Santa Faustina Jesus responde para ela Os dois raios representam o sangue e a água O raio pálido é a água que justifica as almas E o raio vermelho significa o sangue Que dá vida às almas Então um é a justiça O outro é a misericórdia Um justifica E o outro dá vida Ambos os raios rorraram das entranhas da minha misericórdia Quando na cruz Meu coração agonizante foi aberto pela lança E estes raios defendem as almas da ira do meu pai Feliz aquele que viver a sua sombra Porque nunca será atingido pela justiça de Deus Então Jesus fala que quem Adora, recorre ao sangue e água dele Nunca será atingido pela justa justiça de Deus Sempre encontrará misericórdia Santo Ambrósio Ele diz que A água significa o batismo E o batismo A nossa redenção vem da cruz E o sangue significa a eucaristia Um nos traz para a vida nova E o outro nos mantém para a vida nova A eucaristia Como que é o arpão Pega o peixe Nos dá a graça E a fisga A vida sacramental Impede de perdermos a graça Nos mantemos na graça Santo Ambrósio Que batizou o Santo Agostinho Ele diz o seguinte Quando tu és batizado Veja de onde vem o batismo Se não da cruz de Cristo Da morte de Cristo Lá está o mistério Ele morreu por ti É nele que tu és redimido É nele que tu és salvo E por tua vez Porque você foi salvo Você se torna salvador Também conhece minúsculo Porque somos salvos Fomos salvos Porque aceitamos o sangue de Jesus Passamos a enxergar Como são longinos São longuinho O guarda que transpassou Jesus E porque passamos agora a enxergar Passamos de salvados a salvadores Começamos a ser canais da misericórdia de Deus Também Santa Margarida Alacoque Devota do sagrado coração Ela ouviu também Jesus dizer Eis o coração que tanto amou os homens Que nada poupou até se esgotar E consumir Para lhes testemunhar o seu amor E que como retribuição Da maior parte só recebe ingratidões Isso em 1647 Imagine agora Ao menos tu, filha Chora pelos que me ofendem Geme pelos que não querem orar E mola-te pelos que renegam e blasfemam Contra o meu santo nome Então diante de um gesto tão maravilhoso Tão grande De alguém que se deu por inteiro As pessoas não se dão nem um pouquinho Nós não se damos um pouquinho É uma ingratidão Dão um gesto maravilhoso Um gesto supremo de amor E nós não retribuímos ao Senhor Então sim, Jesus nos salvou Como? Com tudo que ele tinha por inteiro Se entregou por inteiro Não deixou nada Não deixou reservas E o questionamento hoje é Claro É o cansaço lógico Nós cansamos e de fato Nos quebramos, nos esvaziamos Às vezes até nos esgotamos A palavra é essa Mas essa provocação Eu tenho sido generoso com Deus Talvez não na quantidade Mas talvez na qualidade Eu tenho sido generosa com o Senhor Porque aquele ladrão Ele não tinha Quantidade para dar Então ele deu a qualidade Ele não tinha o que apresentar Dali pra trás Mas ele tinha o que apresentar Naquele momento E ele conseguiu só apresentar Aquela frase Senhor, lembra-te de mim Quando estiver no teu reino Eu acho que De tanto ali De tanto escárnio De tanta indiferença com Deus Tanta gente escarrando Tanta gente cuspindo Desafiando Descer da cruz Só as mulheres Ali as Marias E João Eu acho que Aquele homem ali Por isso que Eu fico pensando Como é que pode Um cara que viu tudo errado Jesus dizer pra ele Estará comigo no paraíso hoje A gente pensa Mas Jesus Cadê o purgatório Pra esse homem A frase dele Tocou tanto o coração De Jesus Que ele entrou com tudo No céu Foi profundo Ele Ele é um dos poucos Que aproveitou Ali o que estava acontecendo Talvez entendeu O que estava acontecendo Que Que não Que eu acho que A pior coisa Diante de um gesto de amor É a indiferença mesmo E Jesus critica A indiferença no Evangelho Aquela Passagem Nós dançamos Como é que é E vocês não riram Como foi assim É Tocamos flauta Isso 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 Quer dizer O senhor fala assim Da indiferença A indiferença Dói o coração De Deus A indiferença Que é o contrário Do amor Não é o ódio Porque o ódio O ódio ainda você Direciona A pessoa está lá ainda Ela existe pra você Quando direciona O ódio pra alguém Olha Pelo menos existe Eu estou te vendo Mas agora A indiferença Jogar os pés De Jesus As pessoas Passar Comprar Como se não tivesse Nada acontecendo Eu acho que isso Dói demais No coração de Deus Diferença do homem Então hoje Eu queria convidar Você que está em casa E nós que estamos aqui Que peçamos a graça Do Espírito Santo De mergulhar Cada vez mais Na cruz do senhor Que a gente já ouviu Várias vezes Mas Cada vez mais Mergulhar Nesse mistério Que Jesus Entregou É E quando a gente Pensar em pecar Em abandonar Em desistir Realmente Trazer a nossa humanidade E pensar Puxa Será que isso Não é tão pouco Perto de tudo Que ele me deu Será que Continuar um pouquinho Não é tão pouco Perto de tudo Que o senhor Entregou pra mim E a gente ter Uma Reação Diferente Diante Das adversidades Das tentações Das provações Do cansaço Do esgotamento Meditando Na paixão Do senhor Saindo da gente E É Porque o O egocêntrico Jesus era altruísta Sofrendo Ele conseguia olhar Para as mulheres Que choravam Chorar sobre Jerusalém Quer dizer Ele era altruísta É claro Deus Perfeito homem Perfeito Deus Mas só alguém altruísta Que sai de si Consegue talvez Enxergar melhor Quando a gente É muito egocêntrico E fica pensando Que Para mim está tão difícil Para mim está tão pesado Para mim está tão custoso É porque talvez Eu não esteja saindo de mim E olhando para a cruz de Cristo Para Jesus crucificado E eu falo Para mim mesmo também Eu tenho muita dificuldade De aceitar provações De aceitar a dor De aceitar a aridez De conviver com isso Sem reclamar Sem murmurar Então hoje Você irmão Que está em casa E nós que estamos aqui Te convido agora No final dessa Reflexão A sermos As pessoas Os amigos de Deus Porque não somos servos Há muito tempo Somos amigos do Senhor Porque ele se revela a nós Sermos aquelas pessoas Que como Santa Margarida Agradecem A entrega total E livre de Jesus Abraçando livremente A paixão Ele estendeu os braços Te damos graça Jesus Pelo teu amor Pela tua misericórdia Pode agradecer A do Jesus Pedimos Senhor Que Realmente A tua paixão Morte e ressurreição Que o raio Da justiça O raio Que justifica Senhor E também O raio Do sangue Que nos dá A vida Recaia sobre Essas imagens Senhor Sobre esse coração Que está no meio Senhor Sobre nós Que estamos Próximos Da água Senhor Da igreja Da fonte Mas não temos mais Força Senhor E já não sabemos Mais o que é Início O que é fim Não sabemos Se não temos força Porque não tem água Ou não sabemos Jesus Se não tem água Porque não temos força De fazer De buscar E nessa situação Jesus Nessa Visualização Onde Toda aquela vegetação Morria Todos aqueles animais Morriam tão próximos Da fonte Senhor É a situação Hoje de muitas famílias Senhor É a situação De muita gente Jesus Que está perto Do Senhor E ao mesmo tempo Está longe Que está perto De uma igreja Que está perto De uma fonte De água Senhor Mas que está Tão cansado Está tão machucado Está tão ferido Está tão esgotado Jesus Que não consegue Chegar até lá E por isso Senhor O Senhor Precisa chegar até lá Por isso Senhor Como o Senhor Sempre fez Tomando a iniciativa A tua graça Precisa chegar Senhor Nós pedimos Senhor Que transborde Senhor O rio De misericórdia Do teu sangue Água Senhor Como Como diz Senhor O sangue Água Que jogou Do templo Senhor Do lado direito Do templo Que prefigurava O seu coração Jesus Nós pedimos agora Você vai intercedendo Na sua casa Pedindo que Esse sangue Água do coração De Jesus Alcance Todo o mundo Alcance A guerra Alcance A Ucrânia Alcance A Rússia Os soldados Que morreram Senhor As pessoas Que pensam Em se matar Ou que tiraram A vida Jesus Alcance A nossa nação Jesus Que proteja A nossa nação Sempre dos males Jesus Dos perigos Senhor Dos adversários Senhor Do teu nome Jesus Que o sangue Água Do teu peito Jesus Atinga as almas Do purgatório Senhor De pessoas De parentes Senhor Jesus Que o sangue Água Do teu coração Jesus Atinga quem é Moribundo Senhor Quem vai morrer Em breve Senhor Os presos Jesus Os perseguidos Em outros países Senhor Os que não Conheceram A tua Palavra A tua Vontade Jesus Atinga também Os sacerdotes Fieis Os infiéis Senhor Atinga Senhor Pastorais Movimentos Senhor Com teu sangue Jesus Transborda Jesus O que nós estamos Pedindo Senhor O Senhor É muito bom O Senhor É muito gracioso Senhor Mas mais Jesus Nós pedimos mais Senhor Que o sangue Água Senhor Atinga nossas Famílias Por inteiro Senhor Nossa Nossa árvore Genealógica Inteira Jesus Que o teu sangue Jesus E água Senhor Aqueles que estão Desesperados Aqueles que apostataram Senhor Os ateus Jesus Aqueles que realmente Não conseguem crer Os magoados Com Deus Jesus Senhor Deus Atinga Senhor As crianças Senhor Principalmente Aquelas que sofrem Algum tipo De violência Jesus Toca Senhor Os padres Que auxiliam A comunidade Ames Senhor Padre Marcos Todos os outros padres Senhor Que passaram Vão passar por aqui Jesus Atinga Com água e sangue Senhor Nosso bispo Senhor Atinga Senhor Jesus Transborda Jesus Agora Pelo teu mérito Nós estamos pedindo Senhor Nós estamos clamando Aqui Jesus Faz nova Todas as coisas Jesus Trabalha o vaso Senhor Trabalha nós Que somos vasos De barro Senhor E que por isso Cansamos Quebramos Senhor Jesus Precisamos ser Modelados Senhor Reformulados Refeitos Divinoleiro Sangue e água De Jesus Atinga Do alicerce Senhor Nessa comunidade Senhor Jesus Apresentamos Todo o futuro Dela Todos os projetos Senhor Jesus Pedimos que o Senhor Ilumine Senhor Com a tua sabedoria Obrigado Senhor Jesus Pelo teu sangue E pela água Do seu peito Jesus Aceitamos Gratuitamente Senhor As riquezas Escondidas No seu peito E espiritualmente Senhor Nos colocamos Agora Junto com uma missa Que está acontecendo Senhor Para estarmos Na tua presença Senhor E recebermos Sobre nós Esse sangue Que liberta Esse sangue Que faz a gente Enxergar Senhor Faz a gente Levantar Esse sangue Que dá vida Senhor Onde toca Jesus De novo Senhor A passagem Da água Do templo Senhor Que onde chegava Os animais Iam tomando água Iam ganhando vida Senhor Jesus Iam se restabelecendo Senhor Todo cansaço Senhor Todo fardo Senhor Espiritual Senhor Humano Jesus Toca Senhor Com teu sangue Com a água Do seu peito Jesus Vai pedindo Você em casa Também Que o sangue E a água Do peito De Jesus Toque em todas As tuas coisas Também o seu trabalho Também o nosso trabalho O nosso chamado A nossa vocação Jesus As áreas da nossa vida Senhor Onde de fato Estão meio que gangrenadas Senhor Jesus Estão Não estão nem vivas Nem mortas Senhor Estão Nesse estado Intermediário Jesus Vive e fica Senhor Restaura Que o teu sangue e água Jesus Produza Em nós Que estão em casa Senhor Curas Libertações Conversões Curas físicas Senhor Curas emocionais Equilibre o Senhor Jesus É isso que nós pedimos Jesus E pedimos isso Pelos pés Da mãe Dessa comunidade Da mãe Da igreja Daquela que permaneceu Ali Senhor Jesus E desfrutou Senhor Em primeiro lugar Do teu sangue Da tua paixão Jesus Ela que te deu Força Jesus Para que o senhor Continuasse Jesus Só o olhar Da sua mãe Jesus Fez com que você Tivesse força Para permanecer Senhor Na cruz Jesus Só a presença Dela Jesus Ajudou muito Senhor Nós cremos Nisso Jesus Que nossa senhora Te ajudou Senhor A permanecer A cumprir O projeto do pai Senhor A presença Dela Então mãe Que a senhora A sua presença Nos ajude Também a cumprir Os designos De Deus Na nossa vida Na nossa vocação E naquilo que nós somos Chamados Senhor Obrigado Jesus Pelo sangue E água Que jorraram Do teu peito Senhor Te damos graça Senhor Porque o senhor Ouve as nossas orações E o senhor Quer nos salvar E nos salva Gratuitamente Obrigado Jesus Porque o senhor Deu tudo E perdão Senhor Porque a gente Não consegue Ainda dar tudo Senhor A gente não consegue Dar tudo O que o senhor Merecia Mas por isso Nós damos Aquilo que nós Temos Jesus Mesmo que Imperfeito Entregamos Senhor O máximo Que a gente Consegue Receba Senhor Lembra-te De nós Senhor Senhor Que já está Na glória Ressuscitado Lembra-te De nós Jesus Como Ressuscitaste O ladrão Senhor Ressuscita-nos Jesus